O mundo inteiro discute suas travessuras excêntricas. Com a ajuda de apenas um tweet, ele faz as ações das grandes empresas caírem e subirem. Quem é ele? Um visionário ou um sonhador ingênuo? Ele é um gênio que vai mudar o mundo ou apenas um fanfarrão autoconfiante? Elon Musk é o herói de hoje do Biographer Channel. Como ele ganhou seus bilhões? Que livros você precisa ler para alcançar o mesmo sucesso esmagador? E por que Musk chama seu pai de personificação do mal? Você vai descobrir muito em breve. Antes disso, sugerimos que você clique no botão de inscrição e no sino para descobrir a fórmula para o sucesso dos seus ídolos. Inscreva-se e vamos começar. É exatamente assim que os planos ambiciosos de Elon Musk, que ele anunciou no Axl Springer Awards em 2020, se parecem. Mas esta frase, proferida por Elon há cerca de um ano, foi precedida por um trabalho muito, muito árduo, tanto para ele próprio como profissionalmente. Para entender como Elon Musk se tornou a pessoa que é hoje, você precisa voltar no tempo até o ponto seguinte. 28 de junho de 1971. Foi o dia em que nascia o futuro gênio. Sua terra natal não são os Estados Unidos, como alguns podem erroneamente acreditar, mas a África do Sul. Seus pais, o engenheiro Errol Musk e a modelo May Musk, eram pessoas muito ricas. Mas esse fato tornou a carreira de Elon mais interessante. Ele não se conformou com o que seus pais poderiam lidar, mas preferiu determinar seu próprio destino. E quem sabe, talvez não seja por acaso, que hoje a Elon Musk Corporation constrói foguetes. Talvez o desejo de voar seja hereditário. Afinal, o avô de Elon era aviador. E ele amava tanto transporte aéreo que era até dono de um avião monomotor. Muitas rotas foram concluídas de um ponto a outro na América do Norte. Se podemos dizer facilmente sobre uma variedade de celebridades, sua infância não foi diferente da infância de muitas outras crianças. Então, no caso de Elon, essa afirmação não corresponderá à verdade, porque Elon Musk era muito especial. Sua primeira característica foi que, desde a infância, ele cresceu uma pessoa fechada e insociável. Enquanto seus colegas brincavam, ele ficava longe. Em princípio, ele não gostava de se comunicar com outras crianças, além de jogar jogos. Não importava se era um jogo de rua ou um jogo de tabuleiro, Elon não estava nem um pouco interessado nisso. Literatura era a única coisa que ele realmente gostava. Aprendeu a ler muito cedo, absorveu muitas informações, encontrando-as nas páginas de vários livros. Talvez fosse porque ele raramente via seus pais. Eu realmente não tinha uma babá primária nem nada. Eu só tinha uma governanta, que estava por lá para ter certeza de que eu não quebraria nada. Eu estava fazendo explosivos, e lendo livros, e construindo foguetes, e fazendo coisas que poderiam ter me matado. Estou chocado por ter todos os meus dedos. Fui criado por livros. Livros e depois meus pais. Musk não lia apenas para se manter ocupado. Ele estava profundamente interessado em tudo ao seu redor. Ele pensava, analisava, observava. Tirando isso, simplesmente não seria possível explicar porque aos quatro anos de idade, quando outras crianças estavam interessadas em brinquedos e animais fofos, um Elon Musk muito jovem se interessou pela questão de onde nosso mundo começava e terminava. A criança perguntou isso a seus pais e o surpreendeu. É claro! Se ele tivesse perguntado isso aos 15 anos, ninguém teria prestado atenção a isso. Mas o interesse por essas coisas em uma criança de quatro anos já dizia muito. Ficou claro que o futuro gênio estava crescendo. Elon não recebeu uma resposta a essa pergunta de seus pais, porque eles simplesmente não sabiam o que dizer a ele sobre isso. Elon também tem um irmão, Campbell, e uma irmã, Tosca. É interessante que, no final, cada um dos filhos da família Musk tenha se tornado bem-sucedido e até famoso. Claro, tanto Campbell quanto Tosca estão longe das conquistas de seu irmão mais velho, Elon. No entanto, Campbell tornou-se um conhecido dono de restaurantes, e Tosca, uma produtora de longas metragens e programas de TV. Quando Elon tinha nove anos, ele sofreu um sério golpe mortal. Seus pais se divorciaram. E deixou uma marca na psique do futuro gênio. Elon mudou de repente. De uma criança quieta e discreta, ele se tornou bastante agressivo. E essa agressão se derramou com a mesma força que a lava se derrama da cratera de um vulcão. A agressão foi expressa durante a comunicação com os colegas. Dizer que muitas vezes ele teve conflitos com eles seria um eufemismo. Conflitos nessa idade, como regra, terminam em briga. E como você sabe, nas lutas há vencedores e perdedores. Elon caiu em ambas as categorias. Uma vez ele foi tão espancado que seu nariz teve que ser reparado com cirurgia. A propósito, vale a pena notar que depois que os pais de Elon Musk se divorciaram, o menino, como seu irmão e irmã, foi morar com sua mãe. No entanto, Elon mudou de ideia e foi morar com seu pai, que era um homem bastante rico, possuía várias casas, além de uma fazenda com cavalos. Musk disse que sentiu pena de seu pai, porque ele foi deixado sozinho. Ele decidiu iluminar uma solidão e se mudou. Mas, de acordo com Elon, foi uma má ideia. Afinal, naquela época, ele não entendia que tipo de pessoa seu pai era. Errol Musk é um engenheiro brilhante que muitas vezes trabalhou em objetos secretos e até mesmo perigosos. Eu sou naturalmente bom em engenharia porque eu herdei isso do meu pai. O que é muito difícil para os outros, é fácil para mim. Por um tempo, eu pensava que as coisas eram tão óbvias que todos deveriam saber disso. Em uma das entrevistas com a voz trêmula, Elon disse que seu pai era a personificação do mal. Você não tem ideia de como ele era mal. Quase todas as coisas más que você poderia imaginar, ele fez. Já adulto, Musk comprou para seu pai e sua nova família uma casa em Malibu, vários carros e um iate. No entanto, ele admite que seu pai não mudou nada. E essa é a principal razão pela qual Musk rompeu qualquer relacionamento com ele. Ele afirma que tudo isso o ajudou a entender o quão importante é ser útil e defender o mundo. Quando Elon tinha 10 anos, ele ganhou seu primeiro computador, o Commodore VIC-20. O menino ficou incrivelmente satisfeito. Afinal, isso não era apenas um brinquedo, mas uma coisa muito útil e cara. Nem todos podiam comprar computadores pessoais nos anos 80. Então, desde cedo, o futuro gênio não estudou apenas o computador, mas aprendeu a programar sozinho. Aos 12, aprendeu a programar. Sua primeira invenção foi o videogame Blastar, que ele vendeu por 500 dólares. Quando Musk se formou no ensino médio, para sua idade, já tinha uma quantia decente de dinheiro. As lesões recebidas em uma das lutas não o impediram de retornar à escola e terminá-la. Ele até foi para a Universidade de Pretória, mas os acontecimentos no país não permitiram que ele começasse a estudar. Naqueles anos, a situação na África do Sul tornou-se muito instável e Elon decidiu deixar o país, mudando-se para o Canadá, onde naquela época e por um longo período morou com sua mãe. Foi lá que Elon Musk entrou na universidade, onde planejava continuar seus estudos. Ao mesmo tempo, o pai não acreditava realmente no futuro de seu filho. Ele disse de forma bastante controversa que eu estaria de volta em três meses, que eu nunca ia conseguir, que eu nunca seria ninguém. Ele me chamava de idiota o tempo todo. Aliás, essa é apenas a ponta do iceberg. Inicialmente, Elon ingressou na Queen's University em Kingston, localizada em Ontário. E não é seu estudo que é notável durante este período de sua vida, mas seu trabalho. Apesar do fato de Elon ter excelentes habilidades de programação e ser um cara bastante erudito, ele assumiu o trabalho mais comum, combinando-o com o estudo na universidade. Elon mudou muitos empregos morando no Canadá. Como o homem que hoje constrói naves especiais, começou sua carreira. Inicialmente, trabalhava na fazenda de seus parentes, onde desempenhava as tarefas de apanhador de frutas e fazia um trabalho comum, como carregar cestos de grãos. Parece fantástico, não é? Depois de trabalhar em uma fazenda por um tempo, Elon se muda para Vancouver, onde consegue um emprego como lenhador. Depois, torna-se zelador de uma serraria. Elon Musk teve muita perseverança e diligência. E essa é uma das razões pelas quais ele se tornou o que se tornou. Apesar de ganhar um bom dinheiro como zelador na época, 18 dólares por hora, Elon não parou por aí. Especialmente porque naquela época, seu irmão mais novo, Kimball, chegou ao Canadá. Algum de vocês tem coragem de ligar para um conhecido empresário local e convidá-lo para almoçar com você? Claro que nem todos seriam capazes de fazer isso. Mas Elon e Kimball, sim. Os irmãos fizeram isso para fazer conexões e conhecidos úteis. A história não conta quantos empresários concordaram em almoçar com dois caras desconhecidos, mas sabe-se que assim, Elon conseguiu um emprego. A nova posição foi dada a ele por Peter Nicholson, que na época era o chefe do banco da Nova Escócia. Ele ficou surpreso com a persistência dos jovens, então concordou em se encontrar com eles. Foi Elon quem conseguiu o emprego, porque Peter o via como um cara mais inteligente e talentoso em comparação ao seu irmão. A propósito, curiosamente, o trabalho que Elon Musk conseguiu com o patrocínio de Peter Nicholson lhe rendia menos dinheiro do que o anterior, ou seja, 14 dólares por hora em comparação com os 18 que ele ganhava anteriormente. O jovem não ficou por muito tempo no Canadá. É difícil dizer com certeza o que o levou a se mudar para os Estados Unidos, mas ele se transfere da Queen's University em Kingston para a Universidade da Pensilvânia. Tudo isso aconteceu em 1992. Podemos supor com segurança que naquela época Elon tinha economias financeiras suficientes, porque ele, junto com um de seus novos amigos, alugou uma casa com 10 quartos. O nome do amigo de quem Elon se aproximou é Adele Ressi. Pode-se dizer que dois gênios se encontraram. Afinal, no futuro, Adele Ressi, então desconhecido de todos, criaria The Funded e The Founder Institute, tornando-se o CEO. Apesar de sua inteligência e compreensão do funcionamento da economia, ele não queria estudar conscientemente. Talvez seja estranho pensar que Elon largou a universidade sem terminá-la várias vezes. No entanto, embora a direção da instituição de ensino tenha considerado a questão de expulsar o aluno repetidamente, no entanto, não tomou a decisão adequada. E Elon Musk continuou estudando ciências, ainda dando festas em sua casa com um amigo. Fosse o que fosse, o futuro construtor de foguetes e carros elétricos conseguiu terminar a Universidade da Pensilvânia. Ele até obteve um diploma de bacharel em Economia e Física. Depois que Elon completou seus estudos na universidade, mudou-se para a Califórnia. Isso foi em 1995 e Elon Musk tinha 24 anos. O que o futuro gênio fez na Califórnia? Ele decidiu entrar em um programa de pós-graduação na Universidade de Stanford. Seu objetivo era um doutorado em Física. Logo, ele mudou de ideia sobre se mover nessa direção. Apenas dois dias depois de entrar em um programa, Elon Musk pegou seus documentos da Universidade de Stanford e foi aí que seu estudo terminou. Deve-se notar que Musk tem uma atitude negativa em relação à educação universitária. Ele acredita que estudar em uma universidade é inútil e que basta que os jovens se divirtam antes de trabalhar de verdade. O que vem a seguir, você pode perguntar. E aqui, talvez, comece a coisa mais interessante na vida de um gênio. Afinal, ele deixou a pós-graduação por um motivo. Pensando em tudo, ele decidiu começar a desenvolver seus próprios projetos com seu irmão, Campbell. É em 1995 que pode ser considerado o ponto de partida de Elon Musk no caminho para a pessoa que é hoje. Assim, o primeiro projeto de Elon Musk que lhe rendeu muito dinheiro e alguma fama foi o Zip 2. Você precisa de capital inicial para iniciar absolutamente qualquer projeto. O Zip 2 não foi exceção. Mas de onde Elon tirou o dinheiro? Segundo uma versão, foi o pai de Elon quem o ajudou e atuou como patrocinador, fornecendo a quantia necessária para o desenvolvimento da ideia. De acordo com uma segunda versão, Errol ofereceu dinheiro ao filho, mas Elon recusou, porque queria conseguir tudo sozinho. Naquela época, ele trabalhava duro e economizava em absolutamente tudo, até mesmo no aluguel de casas, que ele simplesmente não tinha. Ele queria reduzir custos e morava em um escritório que alugava para trabalhar. É difícil dizer qual dessas versões é verdadeira, mas isso na verdade não é o principal em nossa história. O principal é que o projeto Zip 2 teve muito sucesso porque se encaixou perfeitamente no desenvolvimento da World Wide Web. A empresa estava empenhada em converter o que era impresso em papel em formato eletrônico. Primeiro, eles criaram um serviço que ligava mapas geográficos eletrônicos a endereços de escritórios do diretório de negócios. Na verdade, era o protótipo do que, muito mais tarde, ficou conhecido por nós como Google Maps. Era um serviço que dava a possibilidade de encontrar no mapa a sede de uma empresa e mostrava o caminho mais curto até ela. A ideia foi um sucesso, pois o software criado por Elon e seu irmão Kimball simplificou significativamente o trabalho das empresas comerciais, tornando-as mais eficientes. Portanto, a demanda pela invenção dos irmãos Musk foi considerável. Eles estavam trabalhando nesse projeto há vários anos e era tão inovador na época que muitas empresas queriam comprá-lo. Havia duas conclusões que poderiam ser tiradas do desenvolvimento de eventos na vida de Musk relacionadas a esse projeto. Em primeiro lugar, Elon sabia que esta invenção não o levaria muito longe e, em segundo, apesar disso, não deveria ser vendido imediatamente. A internet desenvolveu-se rapidamente e Musk acreditava que sua ideia aumentaria de preço. E assim aconteceu. A previsão do jovem gênio permitiu que ele e seu irmão vendessem o projeto por 307 milhões de dólares. E eles também receberam 34 milhões de dólares em títulos. O comprador do Zip2 foi o Alta Vista Search Engine, que mais tarde passou a fazer parte da empresa Compaq. Elon Musk recebeu pessoalmente uma boa quantia de dinheiro para um cara da sua idade, 22 milhões de dólares. Era um milionário quando não tinha nem 30 anos, não é legal? Mas para conseguir isso, você precisa trabalhar muito duro. Entendendo que não era hora de relaxar, Elon Musk dividiu o lucro recebido, destinando 12 milhões dele para a criação de um novo projeto. A nova ideia de Elon foi chamada X.com. Esse projeto era um banco online. Mesmo sendo a virada do milênio, Musk percebeu prudentemente que os sistemas de pagamento eletrônico seriam amplamente utilizados no futuro. Mas naquela época não era o único sistema de pagamento em dinheiro eletrônico. O principal concorrente do projeto X.com era Confinity, que foi gerenciado por Peter Thiel. Após uma discussão razoável, Thiel e Musk decidiram que era melhor cooperar do que competir. E é por isso que os dois projetos se fundiram em um. E foi assim que surgiu o sistema de pagamento que conhecemos hoje. Seu nome é PayPal. Sim, foi Elon Musk quem foi um dos criadores deste empreendimento. E embora ele tenha feito muito pelo desenvolvimento do sistema de pagamentos, o Conselho de Administração frequentemente entrava em conflito com ele em várias questões. Elon Musk ocupou o cargo de diretor executivo, mas isso não o impediu que o Conselho de Administração o demitisse sem seu conhecimento quando estava em uma das suas viagens de negócios. Desde então, Elon Musk estava empenhado em resolver um número significativamente menor de problemas na empresa. E quando o Conselho de Administração pensou em vender o PayPal, ele foi categoricamente contra, mas não surpreendentemente ninguém o ouviu. O comprador da segunda ideia de Musk foi o gigante da internet, Ebay. O valor da transação foi de 1,5 bilhão de dólares. Apesar de Elon não ocupar o cargo de diretor executivo na época, ele não deixou de ser coproprietário do empreendimento. Portanto, ele legalmente obteve uma parte desses 1,5 bilhão. Ele teve um lucro líquido de 175 milhões de dólares, dinheiro que ele poderia gastar como quisesse. O acordo com o Ebay foi feito no outono de 2002 e, a partir deste momento, Elon Musk começou a se desenvolver como engenheiro de foguetes e carros elétricos, porque foram esses 175 milhões de dólares que lhe deram a oportunidade de fazer o que queria. No entanto, Musk não era um homem pobre quando recebeu o dinheiro da venda do PayPal. Além disso, ele já tinha alguma experiência no campo do espaço. Precisamos voltar aos eventos que aconteceram cerca de um ano antes do acordo para a venda do PayPal ser feito para descobrir qual foi a experiência. Era 2001. Elon Musk anunciou sua primeira ideia relacionada ao espaço, ou seja, o projeto de uma estufa espacial projetada para funcionar nas condições de Marte. Musk ofereceu sua ideia como uma das opções para iniciar a colonização de Marte, já que a estufa que ele projetou como resultado deveria ser um ecossistema autônomo. Acho que estamos no início de uma nova era na exploração espacial comercial. A teoria não pode produzir resultados sem a prática. Elon precisava do equipamento adequado capaz de entregar carga ao espaço para praticar nesta área. Ele decidiu negociar com a empresa russa Kamostras, que produzia os mísseis balísticos intercontinentais Napper. Do ponto de vista de Elon, era um foguete adequado para experimentos com entrega de carga em órbita. Mas o acordo foi cancelado porque o lado russo considerou que Musk não encontraria uso para os mísseis. No entanto, isso não impediu Elon, e depois de um tempo, ele faz uma segunda tentativa de comprar um foguete. Desta vez, aceitaram fazer negociações, mas o custo anunciado de um foguete em 8 milhões de dólares não satisfaz Musk. E então, ele chega à conclusão de que precisa criar seus próprios mísseis. Era apenas uma questão de financiamento. A empresa Space Exploration Technologies, que hoje até as crianças conhecem como SpaceX, surgiu em 2002, em maio, pouco antes de Musk receber 175 milhões com a venda do PayPal. 100 milhões desse valor foram alocados a eles para o desenvolvimento da SpaceX e foguetes. Esse dinheiro foi suficiente pela primeira vez, mas o projeto precisava de mais financiamento. Precisava de investidores, e eles foram encontrados. No contexto de ofertas de várias empresas comerciais, houve outras que quiseram investir no projeto. Por exemplo, a DARPA. É uma agência do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Os resultados não demoraram a chegar. Os primeiros desenvolvimentos da empresa foram um veículo de lançamento leve de dois estágios e um veículo de lançamento de médio porte de dois estágios, que foram nomeados Falcon 1 e Falcon 9. E logo, uma nave especial chamada Dragon foi criada. A coisa mais importante que você precisa entender sobre essa empresa é que ela se baseou não na intenção de ganhar dinheiro, mas no desejo de enviar um humano à Marte. Ao mesmo tempo, muitas pessoas não estavam entusiasmadas com as ações de Musk. Por exemplo, Neil Armstrong e Eugene Kernan se manifestaram contra as ações da SpaceX. Mais tarde, Bill Andrews, que fazia parte da tripulação da espaçonave Apolo 8, em entrevista à BBC, chamou a ideia de enviar pessoas à Marte de ridícula. Musk reagiu de maneira bastante dolorosa a essas declarações. Ele disse repetidamente que se todas essas pessoas viessem à fábrica da SpaceX, mudariam de ideia. Essa reação negativa parou Elon? É claro que não. Os desenvolvimentos de Musk e sua equipe, é claro, não passaram despercebidos. A NASA se interessou pelas oportunidades que os lançadores da SpaceX abriram. Os primeiros foguetes Musk foram exibidos ao público em 2006, e em 2008, a SpaceX recebeu seu primeiro contrato comercial da NASA, cujos termos envolviam um envio de carga para a ISS. Nem preciso dizer que muito dependia do cumprimento desse contrato, cujo valor era de 1,6 bilhão de dólares. Até mesmo a existência da SpaceX. Afinal, era um cliente sério, dinheiro sério e uma tarefa séria. Mas Elon Musk e sua equipe lidaram com isso. O primeiro lançamento bem-sucedido do foguete Falcon 9 ocorreu em 4 de junho de 2010. Foi um voo experimental, não comercial. Quanto ao voo comercial, para cumprir os termos do contrato, ocorreu pouco menos de dois anos depois, em 22 de maio de 2012. O foguete Falcon 9 com cargueiro Dragon foi lançado do cabo canaveral. A atracação na ISS ocorreu em 25 de maio. A nave retornou à Terra no mesmo mês, no dia 31. Foi um evento significativo, tendo em vista que a SpaceX é uma empresa privada. Em 2010, Musk recebeu a medalha especial de ouro da FII pelo primeiro foguete desenvolvido privadamente lançado em órbita. É claro que o desenvolvimento futuro da SpaceX não foi tranquilo. Houve muitos lançamentos bem-sucedidos, mas as três primeiras tentativas de lançar o foguete não foram bem-sucedidas. O dinheiro mal dava para a quarta, no entanto, lidou com a tarefa. No entanto, às vezes, os foguetes não decolavam e às vezes até explodiam. Quando algo é importante o bastante, você o faz mesmo que as probabilidades não estejam a seu favor. Se você traçar toda a história da SpaceX em termos de lançamentos bem-sucedidos e mal-sucedidos, pode-se notar que há muito mais bem-sucedidos. Mas quase todos os anos desde a sua fundação, vários lançamentos não terminaram como planejado. A única exceção foi em 2017, quando tudo correu conforme o planejado. Embora os fiascos mais significativos estejam ligados ao teste do protótipo de nave reutilizável Starship. Recentemente, vários protótipos explodiram no pouso. Mas ainda assim, em novembro de 2020, a espaçonave Crew Dragon com quatro astronautas atracou com sucesso na Estação Espacial Internacional. E após 167 dias, pousou com sucesso no Golfo do México. Foi a missão mais longa de uma espaçonave americana desde a última missão do Skylab em 74. O voo foi adiado várias vezes devido às condições climáticas adversas. Mas no final, tudo deu certo. Assim, a SpaceX tornou-se a primeira empresa privada a enviar pessoas para a ISS. As principais conquistas da SpaceX são a reutilização de veículos lançadores de classe orbital e a redução de custos na indústria de lançamentos espaciais. Quem nunca cometeu um erro, nunca fez nada. A exploração espacial não é a área mais estudada. Você precisa estar preparado para o fato de que nem tudo vai sair como planejado. No entanto, não entraremos em detalhes das atividades da SpaceX, pois nesse caso, seria necessário fazer um documentário completo de pelo menos 3 horas. Nesse vídeo, contamos sobre as conquistas e carreira de Elon Musk. E a SpaceX não é a última empresa de Elon Musk. Voltemos a 2003. Em julho, pouco mais de um ano após a fundação da SpaceX, Elon Musk investiu em um novo projeto. A empresa Tesla Motors. Esta não foi sua ideia. Martin Eberhard e Mark Tarpanen estão na origem de sua criação. Aliás, o valor que ele investiu nesse projeto foi de 70 milhões de dólares e foi o dinheiro que ele recebeu da venda do PayPal. Então, quem sabe? Se o conselho de administração tivesse ouvido a opinião de Elon na época e não vendesse o PayPal para o gigante de comércio eBay, talvez não houvesse uma empresa Tesla Motors agora, porque foi o dinheiro dessa transação que se tornou o capital inicial. Em uma entrevista, Elon admitiu que a fundação da SpaceX e da Tesla era um grande risco para ele. Afinal, naquela época, ele havia investido todo o seu dinheiro nessas empresas e elas ou lhe trariam grande sucesso ou o deixariam sem um centavo no bolso. Naquela época, ele nem tinha dinheiro para alugar uma casa, então passava a noite no chão da casa de um amigo ou em uma fábrica, completamente imerso em seu trabalho. Na época em que Musk investiu na Tesla Motors, a empresa existia há pouco tempo. Seus fundadores posicionaram sua ideia como pioneira entre os carros elétricos, mas era uma pioneira promissora. O primeiro resultado do trabalho conjunto foi exibido em 2008. No mesmo ano, Elon Musk recebeu um grande pedido da NASA, que mencionamos anteriormente. Assim, podemos dizer que 2008 foi um ano de duplo sucesso. O primeiro produto da empresa automobilística foi chamado de Tesla Roadster. Para ser justo, devemos notar que não se tratava de know-how ou desenvolvimento do zero. A base foi o carro inglês Lotus Elise. Mas mesmo assim, muito foi feito. Foi o desenvolvimento deste carro que permitiu a Elon receber o prêmio de 2006 na área de ecologia. Bem como encontrar quem quisesse investir 100 milhões de dólares na empresa, o que foi bem útil para eles. A situação com a Tesla Motors era complicada. Ainda assim, se as pessoas já haviam voado para o espaço antes de Elon Musk aparecer na esfera espacial, os carros elétricos eram uma área menos conhecida. A empresa já esteve quase à beira do fechamento, mas foi salva pelo fato de a gigante automobilística alemã Daimler ter investido 50 milhões de dólares no projeto. E depois disso, o Departamento de Energia dos Estados Unidos ajudou a Tesla Motors a obter um empréstimo em termos bastante atraentes. Assim, a empresa continuou seu trabalho. A propósito, deve-se notar que o avanço da Tesla teve um impacto na indústria automotiva não apenas nos Estados Unidos, mas também em todo o mundo. O fato de uma corporação recém-fundada ter conseguido criar um carro movido à energia elétrica foi um grande incentivo para que os gigantes automotivos começassem a se desenvolver nessa área para competir com os produtos da Tesla. A essa altura, Elon Musk já era uma pessoa muito conhecida e uma autoridade no campo do desenvolvimento tecnológico. Portanto, quando ele entrou em um debate com o correspondente de uma importante publicação do New York Times e disse que em algumas décadas, pelo menos 50% dos veículos produzidos por todas as empresas do mundo teriam motores elétricos, suas palavras tiveram efeito. Isso permitiu que a Tesla Motors vendesse 10.500 veículos nos primeiros seis meses de 2013. Agora, você está assistindo ao vídeo e pensando que tudo é tão fácil e simples. No entanto, no mesmo ano, quando a Tesla vendeu carros com sucesso, a produção parou por um tempo porque o armazém da empresa ficou sem cabos USB no valor de 3 dólares cada. Você não acredita? Aqui está uma confirmação desse fato. A SpaceX e a Tesla ainda operam hoje. Estes são gigantes industriais de sucesso que oferecem ao mundo tecnologia sofisticada. E, embora estes sejam os projetos mais famosos de Elon Musk, devemos dizer que não são os únicos. Musk sempre tem ideias incomuns e complicadas. E é por isso que ele é interessante para a sociedade como pessoa, inventor e estrategista. E parece que ele não vive nos dias atuais. Elon Musk disse uma vez que se considera mais um engenheiro do que um empresário ou investidor. Ele admitiu que a principal motivação de seu trabalho é a paixão por resolver problemas técnicos. Como você já entendeu, o número de dólares na conta não é a medida de sucesso para ele. Ele sempre soube que todos os obstáculos que suas empresas tiveram que superar ajudaram todas as outras empresas do setor a resolver os mesmos problemas. E sempre funcionou. Musk é apaixonado pela ideia de colonizar Marte. Recentemente, anunciou que em um futuro próximo venderia todos os seus bens, convertendo-os em dinheiro a fim de agilizar a preparação de um voo para Marte com a posterior colonização do planeta vermelho. Ele diz que não precisa de imóveis. Ele pode dormir no escritório da fábrica da Tesla. Seus filhos precisam de uma casa, mas ele pode alugá-la. Não precisa ser o dono. Não preciso do dinheiro. Eu me devoto à Marte e à Terra. A posse é apenas um peso. Em novembro de 2021, soube-se que o empresário estava vendendo sua última casa e ficou oficialmente sem teto. Mas onde o próprio Musk decidiu se estabelecer? Afinal, era muito cedo para ir a Marte. A nova casa do bilionário era uma pequena casa modular boxable que pode ser transportada e instalada em qualquer lugar. O empresário entende que um voo para Marte não está disponível para muitas pessoas por causa do custo muito alto da expedição. Portanto, para a colonização de Marte, ele vai destinar recursos para quem não os possui. Além disso, todas essas pessoas conseguirão empregos no planeta vermelho. Elon Musk planeja declarar Marte independente da Terra. Ele também diz que as leis da Terra não se aplicarão ao planeta vermelho. Mas onde está a origem de um desejo tão apaixonado de ir a Marte? Por que Elon quer colonizá-lo tanto? Para Elon, esta é uma oportunidade de garantir a humanidade contra uma catástrofe global e, como resultado, a extinção. E também é o plano B caso todos os recursos da Terra se esgotem e a humanidade fique sem nada. É o seguro da vida, como a conhecemos, e torna o futuro muito mais inspirador se estivermos lá entre as estrelas e você puder se mudar para outro planeta, se quiser. Musk é por vezes referido como um caçador de emoções, um empreendedor de alta tecnologia que procura transformar a ficção científica em realidade. O bilionário americano possui muitas outras empresas. SolarCity A empresa é uma subsidiária da Tesla Motors. É especializada na produção de painéis solares. OpenAI Uma organização sem fins lucrativos criada com o objetivo de pesquisar as possibilidades da inteligência artificial. Musk acredita sinceramente que a inteligência artificial pode representar uma séria ameaça à humanidade. O empresário supõe que a inteligência artificial pode se tornar tão avançada que as pessoas serão apenas um obstáculo para ela. Segundo ele, se a inteligência artificial não for controlada, no futuro, a humanidade se tornará apenas um animal de estimação dos mecanismos das máquinas. Neuralink A principal especialização é a concepção e produção de interfaces de neurocomputadores implantáveis. The Boring Company Uma empresa de construção especializada na criação de túneis. Em 2017, Musk anunciou planos para criar túneis para carros, através dos quais os carros poderiam se mover com segurança a uma velocidade de 240 km por hora. Os túneis ligariam Washington e Baltimore. No entanto, o projeto não está nem perto de ser concluído hoje. Está atolado em atrasos regulares, disputas por direitos de terra e avaliações ambientais. Mas ainda assim, a Boring Company conseguiu fazer alguma coisa. Em 2021, começaram os testes dos túneis subterrâneos em loop LVCC, construídos sobre o Centro de Convenções de Las Vegas. Várias dezenas de carros Tesla foram usados para os testes. Segundo a empresa, esses túneis transformam uma caminhada de 45 minutos em um passeio de dois. Inúmeros vídeos e fotos de pessoas que já conseguiram dirigir por dois túneis de sentido único com 1.200 metros de extensão apareceram na rede. Gostaríamos também de acrescentar que Elon não é apenas um engenheiro, mas também um excelente gestor. Ele não descansa sobre os louros, mas desempenha um papel considerável no trabalho das empresas. Ele costuma passar a noite no local de trabalho para não perder tempo no caminho de casa e no dia seguinte para o trabalho. Para fazer isso, ele mantém um saco de dormir na sala de conferências da Tesla. Ele ganhou a reputação de um gerente duro, agressivo, às vezes até tirânico, mas eficaz. Ao mesmo tempo, Musk está sempre pronto para ouvir uma opinião informada e cuidadosamente considerada e mudar seu ponto de vista se houver boas razões para isso. Ele aprende com seus engenheiros e não acha que sabe absolutamente tudo no mundo. O problema é que em muitas grandes empresas o processo se torna um substituto do pensamento. Você é encorajado a se comportar como uma pequena engrenagem, uma máquina complexa. Francamente, isso permite que você mantenha pessoas que não são tão inteligentes, que não são tão criativas. Um excelente exemplo de seu trabalho pode ser uma história ligada à Tesla. Embora Elon fosse um investidor da empresa quase desde o início e estivesse envolvido em muitos processos, ele não era um líder completo. Até o momento em que a empresa passou por uma crise que poderia levá-la à falência. Um dos motivos foi a má gestão e a logística mal concebida, o que levou a grandes custos não planejados. Em seguida, o CEO e um dos criadores da Tesla, Eberhard, renunciou ao cargo. Musk tornou-se CEO em vez dele e, em um ano, reconstruiu todo o sistema de gestão da Tesla, reorganizando significativamente a equipe. Desde o primeiro dia, os funcionários da Tesla puderam se familiarizar com o clássico Musk, bem conhecido por quem trabalhou na SpaceX. Musk resolve todos os problemas de frente. Um dia, voou para a Inglaterra em seu avião para pegar novas ferramentas de processamento para painéis de carroceria e as entregou pessoalmente a uma fábrica francesa para não haver tempo de inatividade no cronograma da produção. E a vida pessoal de Elon? Provavelmente é difícil construir relacionamentos com uma agenda de trabalho tão ocupada. Como o próprio Elon Musk disse, Eu gostaria de dedicar mais tempo ao namoro. Eu preciso encontrar uma namorada. Quanto tempo uma mulher quer por semana? Mais 10 horas? No entanto, em uma entrevista, Musk admitiu que não o estava procurando por casos de um dia. Ele queria conhecer uma mulher que se tornasse um apoio confiável, inspiração e o amor de sua vida. Elon se casou pela primeira vez em 2000. A escolhida foi Justine Wilson, que ele conheceu enquanto estudava em uma universidade canadense. O casal tem cinco filhos. O relacionamento durou até 2008. A segunda escolhida que se tornou sua esposa foi Tallulah Reinley, uma atriz inglesa. Vale notar que Musk foi casado com ela duas vezes. Eles se casaram pela primeira vez em 2010 e o relacionamento durou até 2012. Se casaram pela segunda vez em 2013 e se divorciaram em 2016. Depois disso, Musk teve um relacionamento com a atriz Amber Heard, que durou cerca de um ano. Segundo o bilionário, foi o trabalho dele e dela que causou a separação. Além disso, Musk experimentou extremamente dolorosamente o rompimento. Em entrevista, admitiu que o rompimento aconteceu às vésperas de uma apresentação importante e foi preciso muito esforço para se recompor e falar. Sim, Amber Heard pode partir o coração de caras durões como Musk e Johnny Depp. Agora não entraremos em detalhes desse triângulo amoroso, mas se você clicar nesse card acima, poderá ver uma biografia detalhada de Johnny Depp e descobrir como sua carreira quase foi destruída por uma femme fatale. Em 2018, iniciou um novo relacionamento com Claire Boucher, cantora e musicista canadense, mais conhecida pelo nome Grimes. Em 2020, o casal teve um bebê. Eles nomearam um menino de uma forma bem peculiar, X-Ash A-12. Como explicaram mais tarde, o nome de sua aeronave de reconhecimento favorita, variável matemática e inteligência artificial foram criptografados lá. No entanto, se você não consegue pronunciar o nome, não se preocupe. Parece que o próprio Elon nem sempre é capaz de fazer isso. Infelizmente, em 2021, o casal se separou. Atualmente, Elon Musk continua ativamente a desenvolver a empresa SpaceX, definindo o objetivo principal do voo para Marte. E aqui estão alguns fatos interessantes sobre o nosso herói. Elon Musk tem quatro livros favoritos que ele aconselha a todos os investidores a ler. Eles são O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams, O Senhor dos Anéis, de Tolkien, a série Fundação, de Isaac Asimov, e The Moon is a Harsh Mistress, de Robert Heinle. Musk também possui um carro personalizado de James Bond, chamado Wet Nelly. Este é um carro feito sob medida, o submarino Lotus Spirit do filme 007 O Espião Que Me Amava. Musk se interessa por quadrinhos e super-heróis. É por isso que ele nomeou alguns dos seus robôs na fábrica da Tesla com apelidos dos X-Men. Além disso, um de seus filhos é nomeado Xavier, em homenagem ao Professor X dos mesmos quadrinhos sobre os X-Men. Elon certamente é fã de criar nomes e títulos originais. Vamos inventar o nome para o seu próximo foguete? Combine as três primeiras letras do seu primeiro nome e as três primeiras letras do seu sobrenome em uma palavra e escreva o resultado nos comentários. Vamos ver quem inventa o nome mais legal. Ele até criou uma escola para crianças superdotadas, semelhante à escola X-Men. Chama-se Ad Astra. Há cerca de 50 crianças estudando lá, a maioria cujos pais trabalham para as empresas de Musk. Em entrevista, o empresário disse que sua escola não tem notas, mas em vez disso, a instituição tem sua própria moeda, o Astra, e os alunos o recebem não por uma tarefa resolvida corretamente, mas pela implementação de suas ideias. Musk diz que alguns gostam de matemática e outros gostam de idiomas ou música, então na escola é mais correto criar o programa com base nos interesses da criança do que forçá-la a cursar disciplinas pré-descritas. Então, as crianças buscam sucesso em suas áreas de interesse. Na escola, todos fazem alguma coisa. Alguém faz sites, alguém faz tortas, etc. Todo aluno tem a oportunidade de fazer algo e aprender o quanto isso é valorizado. É com base nesse princípio que as crianças aprendem antecipadamente as relações de mercado na prática. O amor de Musk por super-heróis era mútuo. Elon serviu de protótipo para o personagem do filme Homem de Ferro. Embora os quadrinhos sobre ele tenham sido criados antes de Musk nascer, no entanto, o personagem e o comportamento da versão cinematográfica de Tony Stark são retirados de Elon. Ele até fez uma participação especial no segundo Homem de Ferro. Bem, compartilhamos totalmente o interesse de Elon por quadrinhos e em um de nossos últimos vídeos encontramos até uma explicação de por que os super-heróis são tão populares há tantos anos. Se tiver interesse, clique no card acima para entender melhor os filmes de quadrinhos. Clique e continuamos. Além do Homem de Ferro, o bilionário apareceu em outros papéis ou aparições nas telas de televisão. Então, ele participou da série de TV The Big Bang Theory e no filme Machete Mata. Musk também dublou seus personagens em séries animadas. Elon Musk tem uma memória fenomenal. Ele se lembra facilmente de algumas quantidades de informações completamente implausíveis. O dinheiro de Musk é a última coisa em sua mente. Ele admitiu repetidamente que cumprirá seu destino apenas quando as pessoas puderem voar para Marte e prometeu doar a maior parte de seu dinheiro para a caridade. Musk não está mentindo, porque é uma das 183 pessoas que se juntaram à organização Giving Pledge que encoraja pessoas ricas a doar a maior parte de seu dinheiro para a caridade. No entanto, às vezes seu desejo de fazer o bem simplesmente ultrapassa o limite e se transforma em um escândalo. Então, em 2018, insultou um mergulhador que estava envolvido em resgatar crianças de uma caverna inundada na Tailândia. O bilionário e o nadador discutiram sobre qual transporte era melhor usar para isso. Quando socorristas profissionais recusaram o mini-submarino, Musk chamou o motorista de pedófilo e estuprador de crianças. O insulto lhe custou 2 bilhões de dólares. A venda do Zip 2 permitiu que Elon comprasse um carro da McLaren F1, mas ele não o dirigiu por muito tempo. Ele bateu o carro cerca de um ano após a compra, no momento em que Peter Thiel estava na cabine com ele. O salário oficial de Musk na Tesla Motors é de 1 dólar por ano. Elon Musk é uma pessoa muito ambígua. Seus tweets malucos levam a saltos no mercado de ações e suas maneiras de conduzir negócios e gerenciar a empresa não estão fechadas para todos os funcionários. Mas apesar de seus erros ocasionais, Elon Musk continua sendo um dos maiores visionários do nosso tempo. Sua visão e abordagem inovadora são únicas. Eu tento fazer coisas úteis. Essa é uma boa aspiração. E útil significa que é de valor para o resto da sociedade. São coisas úteis que funcionam e melhoram a vida das pessoas, fazem o futuro parecer melhor e, na verdade, também são melhores. Acho que devemos tentar tornar o futuro melhor. Elon Musk é um sonhador. Provou repetidamente que qualquer plano pode ser implementado se você tiver um forte desejo. Ao mesmo tempo, Musk continua sendo uma pessoa com suas próprias dores e fraquezas. E vamos lembrar pelo menos o famoso momento em que ele fumou um baseado no podcast Joe Rogan. Mas é por isso que o amamos. A propósito, se você clicar nesse vídeo, poderá ver a biografia de Joe. Ele não constrói foguetes, mas inventa ótimas piadas e sua história também pode surpreendê-lo. Bem, isso é tudo por hoje. Este foi o Biographer. Obrigado por estar conosco. Curta esse vídeo e até breve. Tchau, tchau.